Nessa aula a gente vai ver como treinar reatividade. Eu vou colocar um passo a passo aqui para vocês. Se a saúde pode impactar em problemas relacionados à agressividade, a gente precisa ter uma abordagem que lide com isso. E aí eu queria pedir para o Marcelo, que é médico veterinário, para comentar um pouco de quais são os problemas de saúde que são mais comuns, que afetem o comportamento do cão. E aqui a gente está falando de agressividade especificamente. Não vai dar para a gente ser muito complexo aqui sobre esse assunto, senão a gente ia ficar mais de uma hora só falando sobre isso. Então no portal tem uma aula inteira só sobre esse assunto. Mas vamos lá, tem um ponto muito importante que eu gostaria de iniciar com esse tema, Léo, que é o seguinte, alguns problemas podem ser impeditivos para você conseguir um bom treino, um bom resultado com o treino, e outros problemas não tanto. Por exemplo, o meu cão tem... Hipotireoidismo. É relatado na literatura que cães com hipotireoidismo, eles podem demonstrar comportamentos mais agressivos. Só que isso não quer dizer que eu não consiga um certo resultado com o treino. Ou o meu cão tem displasia coxa femoral, num grau intermediário. Isso quer dizer que ele vai ser reativo, entre aspas, né? Ou vai ser, entre aspas. Ou ele vai mostrar reatividade, ele vai mostrar comportamentos agressivos para o resto da vida dele devido a esse problema? Não necessariamente. Então a gente precisa equilibrar as informações para ver de fato o que interfere ou interfere mais ou menos. Basicamente, o que eu mais vejo interferindo de problemas físicos, problemas de saúde, em relação à agressividade. E aí quando eu falo agressividade, eu não vou me limitar somente à agressividade, mas entendam também comportamentos de fuga através de medo. Displasia coxa femoral ou problemas articulares no geral, mas é bastante comum a gente ver displasia coxa femoral. Problemas de pele. E aí quando eu falo problemas de pele, os mais variados problemas de pele, mas principalmente a alergia alimentar causando coceiras, causando desconforto no cão. E isso reflete bastante no comportamento, principalmente quando esse cão está num quadro mais agudo dessa situação. E problemas metabólicos. Então, por exemplo, o próprio hipotiroidismo que eu comentei. E aí quem é o profissional que a pessoa deve procurar para auxiliar dentro desse processo? Um veterinário comportamentalista. E aí por que um veterinário comportamentalista? Porque ele vai conseguir entender o contexto inteiro de onde esse cão está inserido, do comportamento dele, dos problemas, que podem acarretar na alteração comportamental. E aí esse veterinário comportamentalista vai indicar algum veterinário especialista. Então, por exemplo, eu identifiquei, eu não sou veterinário comportamentalista, tá? Mas vamos supor que eu fosse o veterinário comportamentalista. Eu consegui identificar que o problema que está cometendo esse cão e que está gerando o problema de comportamento específico, no caso aqui que a gente está falando de agressividade, é um problema articular, é um problema ortopédico no geral. Eu vou indicar um ortopedista. Então, primeiro procurem um veterinário comportamentalista para ele conseguir entender o contexto e como esse comportamento está relacionado com esse problema específico e aí sim procurar um especialista. Esse aqui é o Space, é um SRD, que ele estava apresentando esse tipo de comportamento aqui, na presença de cães. Então, só dele olhar para outros cães, ele apresentava esse tipo de comportamento. Então, aqui ó, nessa distância aqui, ele já apresentava com essa intensidade, tá vendo? E ele ficava nessa intensidade por um longo período e isso chamou muito a nossa atenção. Então, mesmo depois que já não tinha mais, o cão quase que já tinha saído da vista dele, ele continuava da mesma maneira. Agora, dentro da forma com que a gente trabalha, a gente conseguiu esse resultado com o voo especificamente em cerca de 45 minutos. Esse resultado aqui, ó. Eles estavam próximos, tá? Houve interação entre eles. E aí aqui eu vou explicar, basicamente, o como que a gente consegue em 45 minutos, tem um cão que se comporta dessa forma, mas entendendo, e aqui é muito importante que a gente seja muito claro com vocês. Não é o treino todo levou 45 minutos. Essa sessão de treino levou 45 minutos. Onde eles estão próximos, interagindo e tal. Então, o que eu quero mostrar é exatamente quais são os bastidores disso daqui, para chegar nisso. É exatamente o mostrar que existe toda uma base e uma preparação para apresentar um cachorro. Não é simplesmente chegar e sair fazendo protocolo de socialização, como muitas vezes as pessoas acreditam. O treino não acontece só na presença do cão. E a gente vai ver que é uma porcentagem pequena que vai ser, de fato, na presença de outro cachorro. Uma outra questão que é muito importante, que é muito pouco discutido no meio do estamento, que é o período de sono, descanso e relaxamento. Então, vamos imaginar que o seu cão fica no portão da sua casa, o dia inteiro, latindo, e se sentindo ameaçado com a presença de outros cães, outras pessoas, caminhão de lixo. E ele fica no portão, latindo e correndo o dia inteiro. Imagina que ele está nessa situação, ou na sacada do seu apartamento, latindo com os cães que estão lá embaixo. E eu te pergunto o seguinte, como você fica em termos de humor, em termos de receptividade, em termos de socialização, quando você dorme mal, quando você vira à noite, quando você está uma semana trabalhando exaustivamente, sem conseguir dormir direito. Aqui é claro que a qualidade de humor despenca drasticamente. E a mesma coisa vale para os nossos cães. Com um detalhe, os nossos cães têm uma necessidade maior de sono do que nós. Então, tendo isso em mente, a gente precisa, antes de pensar em treino, garantir que o nosso cão tem um local adequado para dormir, onde ele consiga dormir a noite toda sem ficar levantando, acordando, preocupado, latindo, fazendo qualquer outra coisa, a não ser dormindo. E durante o dia, que ele também tenha o local seguro dele. Que se ele quiser ficar lá deitado, tranquilo, sem se sentir ameaçado. Se isso acontece, vai gerar um tipo de estresse que a gente chama de estresse crônico. E não só vai afetar o humor, como várias questões relacionadas à saúde. Em outras palavras, o seu cão vai viver menos. Porque já existem vários estudos que mostram o quanto que o estresse crônico, inclusive conosco, impacta na nossa saúde. Beleza? Então, essas duas coisas, é antes de pensar em qualquer coisa de treino. Na sequência, a gente não vai sair botando com o outro cachorro. A gente precisa desenvolver algumas habilidades iniciais, tanto no cão, quanto no tutor. Então, os dois precisam aprender. Não é só o cão, e nem só o tutor. Por quê? Lembra que muito, que eu coloquei lá na aula passada, que muitas das vezes o cão, ele apresenta porque ele não aprendeu outras habilidades, ou porque ele não tinha opção. E por que disso? Porque faltou orientação. E lógico, você não sabia naquela época, mas agora você está sabendo que precisa de orientação. Quais são as habilidades iniciais do cão que a gente considera importante? A primeira delas, e que eu considero como algo realmente muito importante, é o treino de vínculo. Que depois a gente transforma em uma zona de recompensa. Vou mostrar aqui um videozinho que ilustra um pouco isso. O que a gente chama de treino de vínculo? É quando o cão está totalmente solto, e ele busca o tutor como referência. Então, note que a movimentação dos eus aqui, parece que ele está de guia. Olha só que interessante. No momento que eu viro, ele vem junto, ele cola em mim. E aqui eu estou reforçando diversas vezes esses comportamentos, tá? Ele vem junto, ele está colado. No momento que eu viro, ele vem coladinho comigo. Por que essa habilidade é tão importante? Porque essa aqui vai ser a nossa base para o treino de guia. E veja que, para mim, não faz sentido a gente pensar em treinar reatividade se antes o nosso cão não tem uma boa relação com a guia. Se antes ele não sabe, realmente, como andar do seu lado. Isso é uma das coisas mais, mais iniciais que a gente considera dentro do treino. É exatamente um cão andando do lado. E veja, mesmo que tem outros cães, aqui tem esse momento importante, ele se afasta e vai cheirar alguma coisa. Tem algo de errado com isso? Nenhuma. Ele poderia ir brincar com o Zal, poderia ir brincar com o Google, pode cheirar. E no momento que eu me afasto, eu não chamo, não grito, não falo nada. Ele tem como referência. ele me tem aqui como referência. Ele olha e fala, opa, eu estou indo para lá, preciso ir. Aqui acontece uma outra situação bem interessante. Ele vem, afasta, vai fazer o xixizinho dele. Eu não falo uma única palavra, vou aumentar bem o som. Eu falo uma única palavra, eu só me afasto. Então, é esse o tipo de relação que a gente precisa buscar com o nosso cão antes de pensar em qualquer outra coisa. Antes da gente pensar efetivamente em treinar reatividade. Uma outra coisa importante é o treino do vem. E por que? Entra na mesma linha de raciocínio do treino de vínculo. E uma coisa que eu acho muito legal do treino de vínculo é que ele dá uma liberdade ímpar para você, para o seu cão. Então, por exemplo, aqui a gente está no Ibirapuera, domingo de manhã, gente pra caramba, cachorro pra caramba, e eu me sinto totalmente seguro de andar com ele sol, ele vai poder explorar mais, ele vai poder andar mais, correr mais, cansar mais, interagir mais. Exatamente porque eu confio muito no treino de vínculo. Eu sei que se eu me afastar, ele vem junto comigo. Então, todos esses treinos que eu estou aqui apresentando pra vocês é o que a gente considera como pré-requisitos para um treino de reatividade. São treinos que vão melhorar a sua relação com o seu cão, vão melhorar o foco que o seu cão tem em você, e vão torná-lo apto para um treino que é mais complexo. Entende? Então, quando a gente fala nesses pré-requisitos, encara da seguinte maneira. Se você quer ir direto pro treino de reatividade, botar cachorro, encontrar cachorro na rua e tal, seria como se você estivesse treinando, sei lá, ensinando pra uma criança que nem foi alfabetizada ainda, sei lá, algo super sofisticado de matemática, física. Tipo, dificilmente ela vai aprender porque ela não tem ainda a base, ela ainda não sabe o mínimo de matemática pra entender, raciocínio lógico, etc, etc. Então, a mesma coisa vale aqui pros nossos cães. Você tentar trabalhar com o seu cão direto com outros cachorros, seria o mesmo que você tentar ensinar pra uma criança algo extremamente sofisticado em relação a... sem que ela tenha aquela base. E aí eu vou colocar aqui alguns treinos de Venn que a gente utiliza muito no portal. Deixa eu ilustrar aqui que esse é um vídeo que é bem interessante porque o que eu tava treinando aqui é a Sarah, que é minha esposa e o Zeus ama de paixão, tá com o frango desfiado na mão que ele também ama de paixão. E aí aqui o desafio era eu preciso chamar ele comendo o frango, ele precisa abandonar e correr atrás. Então é esse o nível de confiabilidade que a gente precisa nos comportamentos. Vou apresentar outro vídeo que ilustra um pouquinho isso. Aqui a gente fez uma época dentro do portal o desafio do Venn. A gente foi colocando várias situações difíceis, né? Então aqui o Marcelo chamando o Zeus com bolinha, estimulando pra caramba, correndo, gritando, fazendo o maior furdunço. E aí, quando o Zeus está correndo na direção do Marcelo, eu chamo. E ele precisa responder com esse nível de confiabilidade. Ok? Vou pegar um outro vídeo que também é desse desafio. que é esse daqui. Aqui o Zeus, olha o nível de excitação que ele está, brincando de cabo de guerra, fazendo a maior bagunça com o Marcelo. E aí aqui, eu preciso chamar e veja, ele tem que responder na hora. Não é depois que eu falo vem, vem, Zeus, Zeus, Zeus. Não, não pode ser isso. Você chama, imediatamente ele precisa largar. Não precisa gritar, precisa dar uma gíria, simplesmente chamou, ele precisa responder imediatamente. Vamos avançar um pouquinho. Aí a gente começou, fez uma outra sessão. Uma outra repetição, quer dizer? E ele precisa responder imediatamente. Então pense assim, imagina com um cão que tem esse nível de resposta, o cão vai tornar mais fácil todo e qualquer outro treino. Vai tornar ele mais simples. Por quê? O cão, o nível de comunicação que é desenvolvido com ele acaba sendo outro. Além do vem, Léo, o que mais é relevante para treinar? Treino de guia. Imagina um cão que quando você apresenta a guia, ele fica enlouquecido dentro de casa. Começa a latir, gritar, correr para um lado, correr para o outro e tal. Quando você chega na rua, ele vai ficando ainda mais excitado, ainda mais frenético. Como você acha que ele vai responder quando ele encontrar com outro cachorro? É óbvio que ele vai estar completamente desequilibrando emocionalmente. Ou seja, ele não está em condições emocionais de interagir com outro cachorro. E aí, quando você se coloca dentro dessa situação, o resultado disso nunca vai ser favorável. Não é aí que acontece o treino. O treino acontece antes. Entende? E aí, eu vou mostrar aqui algumas questões que são importantes. O que eu espero de um treino de guia? Vou colocar aqui a primeira coisa que eu acho que é importante. Treinar o cão a colocar o equipamento adequadamente. Onde ele está felizinho, banando o rabinho, eu apresento a guia, ele sabe que precisa sentar. Ele espera eu abrir a porta. ele espera quando eu abro a porta. Espera o meu ok. Quando eu abro a porta, ele olha para mim, faz contato visual. Sabe que eu preciso ir junto com ele. E aqui a gente vai andando lado a lado, tranquilo, calmo, sem frenesia. E veja, isso aqui a gente precisa construir antes de colocar o cão na rua. então, tiveram muitos treinos com ele dentro do condomínio. Não é com ele encontrando com outros cachorros. Então, o cão na rua aqui ele está calmo, equilibrado, tranquilo, sabe o que precisa fazer em cada uma das situações. Se ele se perde um pouquinho, aqui vai acontecer isso, eu espero ele sentar e ele não senta. Eu não vou ficar pedindo, eu falo, opa, é uma condição para a gente sair, você precisa sentar. Opa, beleza, sentou, eu abro a porta. Mostra que é exatamente isso que eu busco. E por aí vai, e assim vai todo o passeio. Com ele calmo, tranquilo, mentalmente. Nosso cão, ele precisa saber o que fazer quando tem tensão na guia. Não sei se você notou, mas o Zeus, ele estava com a guia soltinha durante todo o caminho. Ele em nenhum momento botou tensão na guia, puxou, nada disso. A guia solta, relaxada, tranquila, ele estava andando ao meu lado. E aí você pergunta, mas por que ele estava andando do seu lado? Lembra do treino de vínculo? É isso. A guia aqui entra como equipamento de segurança. Não é um equipamento para eu puxar ele para um lado e para o outro e levar para onde eu quero. o que vai fazer com que ele vá para onde estou indo é exatamente esse treino de vínculo daqui. Agora, a gente também precisa ensinar para o nosso cão quando tem tensão na guia. E aí a gente faz treinos bem específicos sobre isso. Então, a gente ensina que quando tem algum tipo de tensão, e olha a tensão que eu coloco, é a tensão levinha, a tensão gentil com ele. Eu não vou sair puxando o pescoço dele. Olha a intensidade que eu puxo. Olha o levinha, tranquilo. O que ele tem que fazer quando tem tensão? Soltar a tensão. Normalmente, o que o cão acaba aprendendo é o oposto. Que quando você puxa para um lado, ele deve jogar o corpo para o outro. Isso é o que praticamente todos os cães fazem. É um reflexo natural chamado de reflexo de oposição. Então, a ideia aqui é ensinar que quando ele solta essa guia, aqui ele não entendeu, falou, é para trás, nunca fiz essa situação. E aí, a gente faz de novo. E quando ele solta, isso, ele ganha. Legal. Então, veja, olha o que a gente está construindo aqui antes de começar a treinar a reatividade. O cão andar bem do lado, responder bem quando você chama, que quando tem tensão na guia, ele precisa soltar essa guia. Léo, mas quando ele quer muito alguma coisa? Então, ele viu lá um outro cachorro, quer brincar com o outro cachorro, ouviu comida no chão, ouviu qualquer outra coisa que ele goste muito. O que ele tem que fazer? Não acho que todo cachorro precisa fazer isso. No caso dos seus, a gente fez porque, eu falo com pessoas, mas a gente fez porque ele é um cão de assistência, então ele precisa ter esse nível de autocontrole. Então, as pessoas estavam aqui com comida na mão, chamando ele, querendo fazer carinho. e mesmo ele adorando pessoas, ele precisa entender que ele não pode ir lá. E a gente evolui esse treino não só para pessoas, mas para cães, para lixo no chão, para comida no chão, para tudo que o cão normalmente gostaria de ir. E olha a guia, olha como eu seguro a guia, na pontinha do dedo, suave, tranquilo, sem força. Se você estiver precisando utilizar força no treino do seu cão, tem uma coisa errada. A nossa força precisa ser da estrutura de treino. O planejamento precisa ser forte, o planejamento precisa ser consistente. Legal? Então, a gente precisa evoluir até chegar nesse nível aqui. Vou mostrar um outro vídeo que ilustra um pouquinho também, aqui já é um ambiente bem, bem, bem mais complicado, que é esse daqui. é o treino no Parque Ibirapuera. Então, aqui, Parque Ibirapuera, em São Paulo, domingo de manhã, milhares, literalmente, milhares de cães e pessoas, e ele mantém exatamente esse mesmo comportamento. Só que, de novo, não comece com ele aqui, não é aqui que acontece exatamente o treino, aqui também tem treino. Então, ouve o cachorro, passa direto, e assim vai. Boa parte do treino é construído em casa e a gente vai evoluindo o nível de dificuldade. Passou um pouquinho na frente, começou a sentir um pouquinho de tensão, voltou, recuou, porque ele já sabe o que fazer antes. A todo momento eu vou mostrando os bons comportamentos que ele está oferecendo. Olha como tem uma comunicação clara entre eu e ele. Ele se comunica comigo, eu me comunico com ele, então o tempo todo a gente está trocando aqui informações sobre a percepção do ambiente. Isso é muito importante quando a gente fala num treino de reatividade. E aí você fala, Léo, mas o meu cão ele apresenta comportamentos agressivos, eu não conseguiria fazer isso. Ok, não conseguiria fazer isso com cães, mas em ambientes públicos é importantíssimo que você consiga fazer isso. Pode ser na rua de casa, pode ser em qualquer lugar, mas precisa ter esse tipo de comunicação com o cão. Só isso que a gente precisa treinar? Não, a gente também precisa treinar quando o nosso cão quer evitar algo. então imagina que o seu cão está lá andando, vê um cachorro que está querendo engolir a cabeça dele, o cachorro latindo no portão. Vocês precisam ter um tipo de comunicação que ele indique que ele está desconfortável. Por quê? Você entendendo que ele está desconfortável e que esse tipo de dificuldade está alta demais para ele, você consegue se afastar. E é isso que eu falo de comunicação de duas mãos, uma via de duas mãos, onde você lê ele, ele lê você e vocês se entendem. E aí você olha e fala isso aqui está difícil para ele. Então eu vou me afastar um pouco mais do portão para que ele passe com segurança. Um outro ponto que é muito relevante é contato visual. Veja, tudo isso são as bases do cão, tá? É o que a gente precisa antes. Então, contato visual teve uma situação muito engraçada que eu e o Marcelo a gente foi em um programa de televisão. E esse programa de televisão foi ao vivo, a gente foi falar sobre avançamento de cães e tal, pediam para a gente levar alguns cães. E aí eu levei o Zeus, que eu estava treinando ele para trabalhar como um cão de assistência. E aí foi muito engraçado porque a gente recebeu muitas mensagens depois relacionadas a contato visual. Muitas vezes, quando as pessoas postam coisa no Instagram e tal, tem muita edição. E aqui não, é um programa ao vivo. As pessoas falam, olha o que contato visual é esse, tanto do Vogue quanto do Zeus. E aí, olha só que interessante. Durante todo o programa, eles se comportavam assim. Porque era uma situação nova, uma situação que eles não sabiam muito bem como fazer, porque a gente não teve tempo de adaptar eles no palco e tal. E quando ele está desconfortável, não sabe exatamente o que fazer, existe uma comunicação aqui. Faça contato visual. Olhe para mim. Esse é o ponto. E aí, em alguns momentos, ele vai simplesmente deitar e relaxar. Quando ele percebe que está tudo bem, deita e relaxa. Quando ele não sabe muito bem como se comportar, ou ele acha que vai iniciar uma ação de treino, pum, contato visual. E isso foi dessa forma, sei lá, durante 15 minutos, acho que a gente ficou ao vivo, ele se comportou dessa maneira, inclusive, num trecho interessante que foi aqui. No finalzinho, aqui foi legal que o Marcelo começou a mostrar alguns truques e tal. E olha só que interessante. Os erros, quando eu ver um outro cachorro correndo, brincando, bagunçando, é algo que a gente treinou muito que se tem cachorro correndo, contato visual. Então, olha só que interessante. O Marcelo aqui começou a apresentar, fazer algumas coisas com o Vogue. Olha o foco dos erros. E aqui, como é a situação mais difícil, aproveitei para reforçar esses comportamentos. Então, o Marcelo brincando, ele olhava interessado, opa, contato visual. Nessa situação que eu quero ir lá brincar e fazer bagunça, contato visual. posso? Isso é uma comunicação que a gente desenvolveu do tipo, posso ir lá? E aí, aqui é o reforço falando, opa, não, não pode. Continua deitadinho aí de boa, tranquilo, que agora não é o momento. Em outros contextos, poderia falar, sim, pode, vai lá brincar, soltaria e deixaria ele bagunçar bastante. E aí, a parte mais engraçada, na verdade, dessa matéria foi essa aqui. A apresentadora, ela claramente tinha um pouco de receio de cães. e ela colocou, posso interagir? E aí, ela tomou um susto aqui na hora quando o Zé Zandeu. E aí, mesmo nesse contexto, ele oferece contato visual, contato visual, contato visual, contato visual, contato visual. Então, é óbvio que não precisa estar nesse nível para você conseguir treinar, mas o seu cão precisa entender exatamente essas situações onde, nos momentos de dificuldade, poxa, tá difícil aqui, pum, contato visual. Nossa, eu quero muito aquilo ali, pum, contato visual. Entende? Ah, quando tem tensão na guia, o que ele faz? Ou seja, a gente desenvolve todo esse relacionamento com a guia antes de começar a expor a outros cães. Por quê? Eu preciso colocar com outros cães uma maneira que ele esteja tranquilo, que ele consiga saber lidar com os equipamentos. Não adianta ele estar puxando, arrastando, esbaforido, querendo matar um, querendo matar outro, aí você bota mais cachorro, e aí vai ficar mais difícil para ele. Não é aí que o aprendizado acontece. O aprendizado acontece quando você vai inserindo gradualmente as dificuldades. Só que não é só o cão que tem que ter habilidades iniciais, como você viu. A gente colocou que é uma comunicação. O tutor também precisa ter habilidades iniciais. Então, a pessoa que está treinando reatividade precisa conhecer o processo de aprendizagem do cão. Precisa saber quando reforçar um bom comportamento, quando não reforçar um bom comportamento. a pessoa precisa entender como construir esses comportamentos. Ok? Porque senão não vai adiantar nada. Ela não vai conseguir. O cão começa a oferecer contato visual, mas ela não aproveita esses momentos. A pessoa precisa realmente aqui, se ela quer fazer um bom treino de reatividade, realmente se tornar, não é uma destradora profissional, mas quase uma destradora profissional no sentido de ter conhecimento sobre a árvore. Ela precisa ler muito bem a linguagem corporal do cão. Ela precisa bater o olho no cão, entender quando está desconfortável, quando ele está inseguro, quando ele está mostrando já sinais de medo, muito antes dele mostrar sinais de agressividade. Por quê? É aí que a comunicação está acontecendo. A pessoa olha e fala isso aqui está demais para o meu cão. Ele ainda não está preparado para essa situação. Então eu vou criar distância que ele fica mais tranquilo e aproveita aquela situação para treino. Percebe? Então a pessoa precisa desenvolver esse olhar. Ela precisa ter várias habilidades de guia. Por quê? Imagina que você está com guia na mão, pode estar com clicker ou não, mas está com comida, está olhando para o cachorro, está olhando para o ambiente, como o Marcelo vai falar do ciclo plena. Ela precisa conseguir ter habilidade com essa guia. E a gente vai utilizar também guia longa. Então imagina uma guia de cinco metros. Se você não tiver uma habilidade com isso, você vai acabar enrolando a guia no pescoço e se matando. Então precisa ter realmente uma habilidade para conseguir lidar com tudo isso. E veja que todo o processo de aprendizagem do doutor é muito semelhante quando o campo. Então a gente vai passando os exercícios e criando os comportamentos da mesma maneira, com o mesmo jeito, com o mesmo cuidado para as pessoas. As pessoas quando estão treinando reatividade, elas ficam tensas. Porque boa parte delas já tiveram históricos muito ruins com reatividade. O Marcelo desenvolveu algo que eu achei muito, muito, muito legal, que é o chamado ciclo plena. Que é exatamente uma maneira de você ter bem estruturado quais são os pontos importantes que você deve prestar atenção, quais são os momentos de tomar a decisão, quais são os momentos de você agir. E aí eu queria pedir para o Marcelo e aqui a gente vai abordar uma apresentação completona aqui no portal Todos os que eu transformo só sobre o ciclo plena. O que eu gostaria é que o Marcelo citasse aqui exatamente cada uma dessas etapas e qual a importância delas. Ele é um looping, é por isso que chama ciclo, porque ele vai ficar indo e voltando. E ele chama plena porque toda primeira letra tem um significado. Basicamente, esse P de planejamento é você se planejar em qual ambiente você vai frequentar com o seu cão. Então, o meu cão, ele está preparado para tal ambiente com cães lá longe ou ele está preparado para um ambiente mais amplo ou um ambiente mais fechado. Vai depender, óbvio, da fase do treino que você está. É a fase do planejamento, tá? Vai ser só no papel. Você não vai colocar o seu cão e nem você em nenhum lugar. Vai ser só no papel. Tem a fase de leitura. Então, o L significa leitura. Basicamente, é você já no ambiente, você ler o ambiente. Então, você vai estar lá com o seu cão. Seu cão vai estar super relaxado nesse ambiente. Se não está relaxado, não era para você estar lá e aí você errou no planejamento. Então, na fase de leitura, você vai estar lá com o seu cão e vai estar lendo o ambiente como se fosse um scanner, procurando, óbvio, entradas, possíveis entradas de onde as pessoas vão vir com os cães ou se o seu cão for reativo com pessoas. Ou seja, de onde as pessoas podem surgir, tá? basicamente, leitura do ambiente. Aí, a gente vai para a próxima etapa que é o E de entendimento. Percebe que aqui a gente já tem o PLE, né? Entendimento. O entendimento, a gente entra numa outra fase que é a fase laranja. Então, na fase, na leitura, a gente está na fase amarela, é um estado emocional específico. Na fase de entendimento, a gente entra numa outra fase específica, num outro estado emocional que a gente precisa entender o que aquele estímulo que está entrando no ambiente significa para a gente e para o nosso cão. Ou seja, na fase de leitura, eu percebi que algum estímulo entrou. Na fase do entendimento, eu vou ler esse estímulo. No caso, um cão que entrou. No caso, uma pessoa. Ou o que é que você esteja treinando de reatividade com o seu cão. E aí, você vai fazer várias perguntas nessa fase. Como é esse cão? Qual é o porte desse cão? Esse tutor que está vindo, ele já me percebeu? O cão já me percebeu? Ou esse tutor está distraído? Qual é a possível rota que esse tutor vai fazer? Ou seja, a fase de entendimento para a gente conseguir ter noção do que aquele estímulo vai representar para o nosso cão. Beleza. Respondidas essas perguntas, a gente entra na fase da nitidez. A gente já tem um monte de respostas para as perguntas que a gente fez. E aí, na fase da nitidez, a gente coloca na balança as respostas. Vale a pena eu colocar o meu cão para treinar ou não vale a pena eu colocar o meu cão para treinar? A gente toma uma atitude e vai para a fase de ação, que é, de fato, colocar o meu cão para treinar ou, se eu decidi que não é a melhor hora para colocar o meu cão para treinar, porque o meu cão não está preparado para aquele estímulo, a gente sai e simplesmente faz um manejo ali do ambiente. E aí, óbvio, quando acaba o plena, como é um ciclo, a gente volta para a fase de planejamento. Então, como que eu vou me replanejar, que agora seria um replanejar? Esse ambiente aqui está legal para mim? O que eu fiz ou o que eu não fiz e o que eu poderia ter feito? Ou o que eu fiz e eu poderia ter feito de outra forma? E aí, você volta para o ciclo plena e isso não tem fim até o final do seu treino. Então, esse é um ciclo que, óbvio, dá uma aula inteira sobre isso, mas é um ciclo muito, muito, muito importante para você ter consciência do que você está fazendo. Porque uma coisa que a gente percebeu é que muitas pessoas entendiam muito bem o protocolo ou a técnica específica que elas estavam fazendo com o cão, né? Ah, eu treino o bate, ah, eu treino o cate, ah, eu treino o clique de coma, ah, eu treino o protocolo de socialização da Tudo de Cão. Sabia de cabo a rabo todas as técnicas, só que na hora de entender o ambiente, na hora de tomar decisões, na hora de, enfim, de prestar atenção no que estava fazendo, na hora que via, o cachorro já estava um metro do seu e já estava reagindo. Então, ter consciência desse ciclo plena e trabalhar muito bem esse ciclo plena vai jogar o seu treino para um outro nível que você vai conseguir muito, muito, muitos resultados. Então, voltando agora aqui para cá, então a gente viu questão de saúde, sono, descanso e relaxamento, desenvolvimento das habilidades iniciais, tudo isso antes de botar com o cachorro. Depois a gente vai começar a fazer treinos em locais públicos, sem cachorro. Normalmente, o que as pessoas fazem? Saem arrastando o filhote ladeira abaixo para um lado ou para o outro. E aí o cão ainda não está preparado emocionalmente para lidar com a questão e a pessoa vai colocando em situações cada vez mais difíceis. Aqui era o caso dos leus, era o primeiro passeio dele. Eu já tinha treinado todos os equipamentos, olha eu aqui com a guia longa, ele já está acostumado com o equipamento, eu treinei tudo isso em casa, a gente fala muito disso na importância do portal. Ele já tinha treino de vínculo, um treino de vínculo muito bom, ele já tinha alguns comandos de target, já sabia alguns comportamentos. E olha só que interessante, ao invés de sair arrastando ele, o que eu coloquei aqui? Eu estou tentando treinar com ele no ambiente e fazer o meu treino de vínculo. e aí olha a questão da habilidade de guia que eu falo, tá? A pessoa precisa conseguir lidar com isso sem que a guia toda embole. E aí ele está inseguro nesse local. Ele está inseguro, pô, car carro, ele nunca tinha visto o carro assim passando de longe. E aí nessa situação, uma situação que eu acho muito importante para todos os cães, que é no momento que ele sente que está inseguro, ele desenvolveu uma comunicação comigo. Então o que ele está fazendo aqui? Ele sentou. Ao invés de eu botar ele numa roubada maior, de sair puxando, arrastando, o que eu estou fazendo? Eu entendi, mostro para ele que eu entendi, que ele está desconfortável, que ele precisa ler um pouco mais o ambiente, entender o que está acontecendo. E ele deitou, aí nessa hora eu falei, ixi, eu vou ficar aqui até o pôr do sol, o que para mim não teria problema nenhum. Mas eu falei, que tal a gente sair daqui? Então, vamos andar um pouquinho e avaliar. Sair arrastando ele? Não, claro que não, não tem nem tensão na guia. Então isso aqui é todo treino de vínculo em funcionamento, percebe? Não tem tensão na guia. Aqui a guia está como equipamento de segurança. E a gente vai andando, 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 andando. Acontece uma outra travada, um pouquinho mais para frente. E aí você pode olhar e falar, Léo do céu, eu vou levar dez dias para chegar lá do portão? E veja, nesse dia eu não estava preocupado em chegar no portão. Agora, olha a diferença, eu fiz isso nesse dia, fiz isso no dia seguinte, e olha a diferença para o dia seguinte, ou acho que era o dia seguinte, aqui. Olha só que interessante. Eu estava treinando com ele e a Sarah estava filmando da sacada. É o mesmo cachorro, um dia depois. Olha ele felizão já. Treinando igual que eu estava treinando em casa. Simplesmente porque ele sentiu segurança na leitura do ambiente. Esse empurro, empurro é uma coisa que eu treino muito com labraduras, principalmente. De empurrar, correr. Olha o meu treino de vinho. E aí é aquele felizão, entendendo, opa, isso aqui é um lugar legal. Eu achei que era perigoso, mas não é. Olha o treino de vinho, funcionando. Aqui a gente está falando de um filhote de três meses e meio, gente. que tem várias questões que precisavam ser resolvidas. Então, olha como eu faço bastante carinho, bastante toque, porque a gente está desenvolvendo uma comunicação nesse tipo de ambiente. Então, é claro que é de se esperar que um cão que tenha esse tipo de cuidado na apresentação seja um cão extremamente equilibrado, seguro, confiante, que consegue lidar com as dificuldades. Porque nos momentos de dificuldade, e aí vem a questão de liderança, nos momentos de dificuldade eu estava lá junto com ele, entendendo a dificuldade e apresentando uma forma melhor dele lidar com aquela dificuldade. E não colocando ele enrubada. E aí eu vou colocar aqui outros vídeos que ilustram um pouquinho isso. A gente, obviamente, não treina só aí. E aí você fala, Léo, mas como que eu vou treinar meu cachorro na rua se ele tem agressividade, ele mostra agressividade para os cães? Eu treino em tudo que é lugar, gente. Aqui, banheiro do shopping. O meu cão, ele precisa responder da mesma maneira no banheiro do shopping do que no banheiro da minha casa. Então aqui a gente está treinando o deito e fica, e eu estou aqui, ó, despecando a minha mão, fazendo o que eu preciso. E ele precisa responder igual. E ele fala, Léo, mas no banheiro do shopping não tem ninguém, né? Aí está fácil, né? Não tem problema, a gente pode colocar, sei lá, num bar. Vai levar num bar, o seu cão precisa responder no bar da mesma maneira que você gostaria que ele respondesse em casa. Tranquilo, calmo, você não vê ele arfando, desesperado, tranquilo. E essas vão ser as bases para o nosso treino de reatividade. Eu estava trabalhando aqui. Eu vou trabalhar, levo ele, faço os treinos, treino na... Em tudo que é lugar. Beleza? Então, com isso, o cão, ele vai ficando seguro em novos ambientes, sem conexão com outros cães ainda. Depois, a gente vai fazer os nossos protocolos de socialização. Os famosos protocolos de socialização. com que tipo de cão? Um cão louco que quer matar ele? A gente vai fazer com um cão que é muito equilibrado. E aí, eu vou pegar aqui o início daquele primeiro vídeo que eu mostrei lá do Space. Lembra que a gente falou que ele levou 45 minutos? Eu, obviamente, não vou apresentar esses 45 minutos, senão vai todo mundo dormir aqui. Mas todos esses 45 minutos estão disponíveis no portal para vocês se acompanharem. Vou mostrar alguns trechos que são relevantes. Aqui é o início do protocolo de socialização. Olha ele. Eu e ele lá atrás. Marcelo aqui filmando. Olha a distância que a gente criou no início. Porque já tinha sido feito todo aquele trabalho com ele. Então, a gente só consegue fazer em 45 minutos porque foi feito um bom trabalho antes. Era um cão que respondia, tinha treino de vídeo, tinha tudo, mas não conseguia interagir bem com outros cães. Então, aqui eu vou aumentar o som. olha o choro dele lá de longe de ver a essa distância o Vulk. E aqui eu começo a explicar para ele que se ele está desconfortável, a gente afasta. Então, lembra aquele motivo que a gente falou que muitas vezes o cão não aprendeu maneiras melhores de lidar com a frustração e com o desconforto? Aqui eu estou ensinando isso. Falo, Space, toda vez que você se sentir desconfortável, a gente afasta. Fique tranquilo. E a gente vai criando esse tipo de repertório. E aí a gente vai evoluindo. Vou passar aqui um pouquinho mais para frente. Aqui a gente já está mais perto em coisa de quatro minutos. A gente já está bem mais perto. e ele já está bem mais calmo. Eu estou utilizando o guia longa exatamente para ele ter a percepção de que se ele quiser se afastar ele consegue. Então, aqui a gente já está fazendo uma etapa do protocolo de socialização que é passar de frente um pelo outro. Então, o protocolo de socialização tem várias fases. Veja, tudo no mesmo dia, tá, gente? Em 45 minutos. Então, a gente tem várias fases do protocolo de socialização. Quando você compra bem uma etapa, você pode avançar para a outra. Compre bem uma etapa, pode avançar para a outra. O Marcelo, que está filmando aqui, ele está com o Volk, tá? E aí, aqui a gente vai treinando, treinando e evoluindo. deixa eu colocar mais um vídeo. Aqui ele já começa a sentir cheiro do Volk, quer dizer, ele já tinha cheirado um pouquinho antes, e aí vai evoluindo até chegar nesse treino que foi o treino, o vídeo que vocês viram. Então, ao invés de ficar botando o cachorro em roubada, o que a gente está fazendo aqui? Um cão que é super equilibrado, que é o Volk, está ajudando a gente dentro desse processo. Depois desse treino, o que a gente fez? A gente colocou com a Shum, colocou com o Gluck, ou seja, cães que são equilibrados, calmos, tranquilos, que vão ajudá-lo dentro do processo. Essa é a etapa aqui, protocolo de socialização com cães bem socializados. Ou seja, a gente quer mostrar para o cão que quando ele está inseguro, ele se afasta, pode fazer contato visual comigo, que eu vou entender, ele pode sair para fazer um chamele, que eu vou entender. Então, aqui a gente está desenvolvendo essa comunicação na presença de outros cachorros. Depois, a gente vai começar a fazer o protocolo de socialização com qualquer cachorro. Qualquer cachorro na rua pode estar mostrando agressividade, pode ser o que for. A gente consegue utilizar isso dentro do protocolo. Aqui é um trecho de um treino do Marcelo, tá? Quem que está aqui treinando, Marcelo? É, foi um aluno meu chamado Rodolfo. E olha quem está aí, a Cida, acompanhando a aula. A Cida. Então, a Nath está aqui ajudando o Marcelo com o Volk, que já tinha feito o protocolo de socialização com ele, e aí eles estão agora começando a perseguir pessoas na rua. São pessoas que estão na rua, aleatórias, que a gente não conhece, cães aleatórios que a gente não conhece, e a gente pega alguns trechos do protocolo de socialização e vai trabalhando cada um deles. E tem uma curiosidade interessante em relação ao Space, que é aquele outro cão que vocês viram, que a gente estava fazendo os protocolos de socialização. Com aquele cão, o João, que é o tutor e treinador dele, começou a trabalhar isso e o Space virou um dos cães que ajuda no protocolo de socialização como o Volk está ajudando aqui. Entende? É um cão que hoje brinca com outros cachorros, é um cão que interage bem com outros cachorros e auxilia outros cães dentro do processo de reatividade. E aí entra aquela questão que a gente menciona sempre, não é o cão que é reativo, ele não aprendeu formas de se comunicar a formas mais adequadas. A Cristiane colocou, mas e quando a gente não tem outro cão tranquilo para treinar com o nosso? E é exatamente aqui, Cristiane, que entra a importância do ciclo plena. Eu observei esses cães lá de longe, lá de longe. Então os outros dois que estavam indo na direção que a gente está caminhando não eram tão legais, mas esse aqui eu esperei ele passar pela gente, ele se comunicou legal, eu estou na fase do entendimento aqui. Já fiz a leitura, estou na fase do entendimento. E aí nitidez, julguei se é legal ou não, tomei ação, vou seguir. Então a importância do ciclo plena é para isso aqui, para fazer o protocolo de socialização. Eu preciso saber ler os cães da rua, eu preciso saber ler o ambiente, eu preciso saber onde eu vou me posicionar, onde esse outro cão vai passar. E aqui a gente está fazendo um protocolo, estou seguindo esse cachorrinho. Então não precisa necessariamente ter um cão modelo. É óbvio que se tiver um cão modelo ajuda muito, mas aí você vai ter um cão modelo. Não vai conseguir resolver a reatividade do seu cão com um cão modelo. E aí você pode encontrar cães legais na rua para fazer ou o protocolo inteiro, se você tiver a oportunidade vai ser ótimo, mas é muito raro isso acontecer, ou você vai fazendo partes do protocolo com os cães que aparecem na rua. Olha quanto tempo a gente está seguindo esse cão aqui. Parece que foi contratado, né? Parece que foi contratado. Então assim, dá para fazer. E esse é um cão que mostrava bastante agressividade para outros cães. Então com tudo isso, depois, qual que é a próxima fase? É a generalização. É você colocar isso no dia a dia, aproveitar todas as oportunidades. é realmente utilizar ele para ajudar outros cães depois. Para que cada vez mais esse comportamento fique confiável. Ou seja, você desenvolve uma comunicação com o cão, quando ele está desconfortável ele sabe como sair, quando ele não está desconfortável ele sabe como se aproximar. Ou seja, durante todo o treino o que a gente busca desenvolver é isso aqui. A gente olha para a saúde, a gente garante que o nosso cão consegue descansar adequadamente, desenvolve aquelas habilidades iniciais, treina para que ele consiga responder adequadamente essas habilidades em locais públicos, depois, aí sim o nosso cão está preparado para trabalhar, fazer o protocolo de socialização com cães bem socializados, depois com qualquer tipo de cão e aí a gente consegue depois inserir isso no nosso dia a dia e na nossa rotina. Então seguindo essas etapas aqui você consegue trabalhar bem a questão de reatividade. Isso aqui é algo que dá trabalho e precisa ter comprometimento, precisa ter dedicação. Se você não se comprometer com o comportamento do seu cão, se você não se dedicar diariamente, você não vai resolver a questão. Ele vai continuar mostrando agressividade, ele vai acabar podendo causar acidente de tempo com a péssima qualidade de vida e fazendo isso de uma forma organizada e estruturada vai melhorar imensamente a qualidade de vida dele.